Olá, consultores! Estamos em mais um meio-dia e consultoria. Que bom poder estar com você no seu almoço. Daqui a pouco eu vou almoçar também. Que bom poder dividir esse horário do meu dia com você, que é um horário que eu consigo parar para falar de consultoria, para tirar dúvidas, para trazer novos conhecimentos e poder te ajudar aí na sua caminhada como consultor. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Regiele, Nutri Gabriela, Babi, Ilda, consultora Cheyna Campos, Angela, Chefe Nutri, Brena Fonseca, Val Silva, Nath Nutri, Jaque. Tudo bem com vocês, gente? Um bom almoço aí para vocês. Que você tenha uma quarta-feira abençoada. Hoje é quarta-feira, né, gente? Que eu sou uma pessoa perdida na semana. Hoje é quarta-feira. Ai, ai, gente. Que bom poder estar aqui com vocês ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre como preparar um treinamento para a equipe. Eu vou dar algumas dicas do que é interessante você aplicar quando você está... Quando o seu cliente contrata para realizar o treinamento. Seja dentro de um processo de consultoria, seja uma proposta só para treinar uma equipe mesmo. Eu recebo muitas propostas aqui de treinamentos que são um serviço único. Eu vou lá, dou o treinamento e vou embora. E está tudo certo, tá? Então, existe esse serviço também, que é só a capacitação da equipe. Sem você ter que fazer adequação de todo o estabelecimento, de processos, enfim. E tem também o treinamento dentro de um processo de consultoria. Que é quando você vai capacitando a equipe conforme as adequações são realizadas. Então, você pode treinar das duas maneiras. Uma maneira não anula a outra, tá? E é legal porque você tem mais uma possibilidade de serviço para oferecer para o seu cliente. Que é um treinamento específico para um assunto que a equipe está precisando, tá bom? O que eu quero falar para vocês em relação ao treinamento? Um dos erros que os consultores cometem em relação ao treinamento, gente. Que é muito comum e, assim, isso porque a gente realmente aprende a treinar na prática. A gente aprimora nossas técnicas fazendo treinamentos. Então, você não é obrigado a saber treinar ninguém. Você vai aprimorando seus treinamentos a cada novo treinamento que você aplica, tá? Eu fiz alguns cursos de treinamento, né? Sobre... Eu fiz um curso bem legal que era de... Para me tornar uma líder trainer, eu acho bem legal. Se você gosta dessa parte de capacitação, né? Você fazer. Eu fiz um curso desse. E minha didática vai melhorando a cada novo treinamento que eu dou. A cada nova aula, a cada novo ensinamento, né? Como eu já falo com vocês há bastante tempo, aqui na internet, acaba sendo uma forma de eu treinar também. A minha fala, a minha didática. Então, eu acabo... A cada vez que eu estou ao vivo com vocês, eu preparo uma live para vocês, eu estou melhorando a minha forma de treinar. Entendendo onde eu posso me aprimorar e onde já está ok. Tá? Então, o treinamento você aprende realmente treinando. Você vai saber sua maneira de falar, sua maneira de explicar. Você vai avaliando como está a sua didática, se ela está bem entendível ou se tem alguma coisa que você pode melhorar aí. Tá? Só para vocês entenderem como que você vai se aprimorando nessa área. Primeira coisa que a gente tem que entender é que treinamento é personalizado. Deve ser personalizado para cada cliente. Qual que é o primeiro erro que os consultores cometem que eu falei aqui? Fazer treinamento tudo igual. Querer fazer um slide e querer apresentar para todo mundo. Você pode ter uma estrutura base de slides para você treinar? Claro que pode. Mas você precisa entender com o seu cliente e com a equipe quais são as necessidades que eles têm para que você possa tornar esse treinamento mais adequado para cada local que você vai aplicar um treinamento. Então, você pode ter um treinamento base, de boas práticas, mas não pega esse treinamento e sai aplicando para todo mundo. Por quê? Porque pode ser que o seu cliente, naquele momento, não está precisando dessa informação ou está precisando dessa informação, mas com mais algumas informações que são de exclusividade da equipe dele, são necessidades da equipe dele. Quem é meu aluno da imersão sabe que tem um módulo só que eu ensino treinamentos lá na imersão e também eu disponibilizei um treinamento que eu já dei para uma empresa muito conhecida, muito famosa. Eu disponibilizei para os meus alunos da imersão para que eles possam entender a base de um treinamento. Só que não é para pegar aquele treinamento e sair aplicando para todo mundo. É para você usar como a base do seu treinamento e você modelar ele, mexer nele, adequar ele para aquilo que o cliente precisa. Então, o primeiro ponto, o treinamento é personalizado. Ele tem que vir de encaixe com aquilo que a equipe precisa. Porque senão, gente, ele passa a ser só algo informativo e não traz muito efeito, não faz muita diferença para essa equipe. Ah, eu assisti um treinamento hoje de boas práticas. Tá legal. E vai ficar por isso mesmo. Quando o treinamento vem de encontro com as dúvidas, com as falhas, com as necessidades que a equipe tem, ele vai ensinar mais, ele vai se conectar mais com essas pessoas. Tá? Inclusive, nesse treinamento que eu disponibilizo para os alunos da imersão, muitas informações ali eram informações específicas da empresa. Eu não citei todas elas, mas muitas informações do dia que eu dei esse treinamento eram específicas da empresa que me contratou e eu tive que falar aquelas informações para a equipe porque era uma necessidade da empresa que a equipe soubesse daquelas informações. Então, sim, treinamento é personalizado. Não dá para fazer um treinamento, montar uma apresentação de slide, querer aplicar para todo mundo do mesmo jeito, sem mudar nada. Alguma coisa você sempre vai mexer e vai ajustar para vir de encontro com o que o seu cliente precisa. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Treinamento é algo personalizado. E para que ele seja personalizado, eu preciso ter algumas informações da empresa, do estabelecimento que eu vou treinar, para que eu possa, então, ajustar meu treinamento para a necessidade deles. Então, a primeira coisa que você pode fazer é fazer uma análise do local. Você pode pedir para o dono do estabelecimento que está te contratando para você fazer uma visita, passar um dia ali com eles ou um período ali com eles para você observar processos, para você observar estrutura, para você observar onde eles acertam, para você validar isso no treinamento e onde eles têm mais dificuldade para você poder corrigir isso durante as suas orientações no treinamento, tá? Para que você possa trazer esse treinamento focado naquilo que eles mais precisam, tanto de estrutura, como de processos, como de hábitos, como o próprio relacionamento da equipe, enfim, dependendo do qual é o foco do treinamento que você vai dar, tá? Hoje eu apliquei para a minha equipe sobre contaminação cruzada na cozinha. Olha que legal, a Débora aí na ativa dando treinamento. Parabéns, Débora. Fico feliz de saber que vocês estão atuando, viu? Espero que tenha sido muito proveitoso para eles e que você tenha amado treinar, porque eu acho algo assim... De tudo que eu faço, gente, treinar é o que eu mais gosto. É um dos serviços que eu mais gosto, porque eu estou capacitando... Quando a gente fala em capacitação, a gente está falando em tornar outra pessoa capaz de fazer algo, né? A capacitação é isso. Eu, dentro da minha orientação, do meu conteúdo ali, eu ser capaz de tornar alguém capaz de fazer algo. Isso é a capacitação. Tornar alguém capaz de realizar uma atividade ou de melhorar suas operações, melhorar seus hábitos. Então, a capacitação é algo que gera transformação. Por isso que eu gosto tanto de capacitar pessoas e manipuladores também, tá? Então, primeiro passo, faça um dia com essa equipe, analise esse local, entenda. E sente com esse dono, com esse gerente e pergunte para eles. O que vocês gostariam que eu abordasse? Quais assuntos? De que forma? Tem alguma coisa particular do dia a dia de vocês que vocês gostariam que eu pontuasse no treinamento para reforçar uma orientação que eles estão dando, né? Então, o treinamento tem que estar voltado para a necessidade da empresa. Segundo ponto é você, então, preparar esse treinamento. E aí, como você já tem as orientações, você já sabe a necessidade dessa equipe, você já fez essa análise, você consegue montar um treinamento bem focado para aquilo que a equipe precisa, né? E aí, você tem que definir. É um treinamento que você vai aplicar prático dentro da cozinha ou é um treinamento mais teórico, né? Onde você vai estar num local com eles sentados, te assistindo. Existem essas formas também de a gente treinar. Pode ser um treinamento na cozinha, com a equipe, você mostrando ali dentro da cozinha. Por exemplo, a contaminação cruzada é legal, mostrar dentro da cozinha, em quais áreas dentro da cozinha elas acontecem. Se você está falando sobre higienização, você ilustrar isso na prática para eles, mostrando a sua higienização, depende muito do assunto que você está abordando. Alguns assuntos são mais teóricos mesmo, né? Então, a gente vai sentar com a equipe e vai trazer essa orientação com eles ali sentados, te ouvindo. Através dos seus slides, através das suas dinâmicas, através dos exercícios, das brincadeiras. Coloque vídeo, coloque músicas. Não faça o treinamento algo que seja cansativo, tá? É legal ter pausas para eles treinarem alguma coisa, fazerem algum exercício, ou até mesmo fazer alguma dinâmica, para que você possa quebrar um pouco essa sequência de só conteúdo, 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 e ter alguma brincadeira que também vai reforçar o aprendizado, né? Toda dinâmica, toda brincadeira ou todo exercício serve para isso, para reforçar o aprendizado daquilo que você acabou de falar, ou do que você está falando do tema principal do seu treinamento, tá? Então, é importante ter essas quebras no meio do treinamento, para que não seja alguma coisa muito maçante, principalmente se o seu treinamento é longo. Quando o treinamento é longo e ele é maçante, ele acaba sendo um treinamento meio perdido, porque a equipe se distrai, a equipe dorme, tem gente que cochila. Então, eles estão cansados, e a gente tem que tentar uma coisa, nem sempre o manipulador está no seu treinamento por livre e espontânea vontade. Ele está porque o gerente e o dono falaram, ó, hoje vocês vão ter um treinamento, amanhã vocês vão ter um treinamento. E aí eles participam, mas nem sempre eles estão ali porque eles querem. Então, a gente tem que despertar neles esse interesse. Então, a brincadeira, a dinâmica, uma gincana, pode tornar o treinamento mais divertido, mais interessante e despertar neles a vontade de realmente participar para aprender, tá? Então, prepare os seus slides, não coloque muito texto, seja didático, use uma linguagem simples, né? Você não vai ficar falando vetores e pragas urbanas, você não vai ficar falando, é, termos técnicos, você vai falar barata, você vai falar caco de vidro, que é um perigo, né? A gente vai falar perigo físico, químico e biológico. A gente vai falar, perigo físico é o quê, né? Então, você pode ter no alimento caco de vidro, pode ter um pio de cabelo, pode ter um pedacinho de embalagem. Não vou ficar usando o termo técnico porque isso dificulta o entendimento, né? Agora, eu não vou falar, que nem eu falei, vetores e pragas urbanas. Eu vou falar barata, formiga, aranha, né? É, mosca, enfim, eu vou usar as palavras que todo mundo usa. Termos técnicos a gente deixa pra usar na faculdade, a gente deixa pra usar entre colegas, a gente deixa pra usar, né? Numa palestra, pra profissionais. Agora, pra manipuladora, a gente vai usar a linguagem mais simples possível, tá? E um outro ponto que eu acho interessante falar pra vocês é na hora da sua apresentação, você também abre espaço pra dúvidas, você deixar que eles participem, que você faça uma avaliação com eles, não uma prova, mas que eles avaliem o seu treinamento pra você ter essa resposta, pra você ir melhorando os seus processos, tá? Então, é interessante você se avaliar, entender onde você pode melhorar o seu trabalho na hora de treinar alguém, tá? Então, primeiro, você faz uma análise do local pra entender quais são as necessidades que essa equipe tem. Segundo, você monta o treinamento personalizado pra essa equipe, pra que venha de encontro com as suas necessidades. Faça um treinamento mais divertido, com dinâmicas, com vídeos, com brincadeiras, com exercícios, pra que seja um treinamento mais gostoso de se participar e que desperte neles a vontade de estar ali com você. E depois, se autoavalie, peça pra que eles avaliem o seu treinamento, diga como foi, se eles gostaram. Não esqueça de fazer o certificado de participação da equipe, tá? Esse certificado é mais pra motivar a equipe, porque o que você vai fazer pra comprovar que a equipe foi treinada não é o certificado, mas sim uma ata de participação, que é o documento que a vigilância exige, tá? Onde vai ter a data do treinamento, o conteúdo programático, carga horária, quem deu o treinamento e a assinatura, né? De todo mundo que participou. Esse documento o dono vai guardar. Se a vigilância quiser saber quando a equipe foi treinada, ele vai apresentar esse documento pra vigilância, tá? O certificado é mais pra deixar a equipe feliz, alegre, motivada por ter participado de um treinamento. Muitas vezes nunca participaram de treinamentos. Tem muitos manipuladores que nunca receberam um certificado. Então, isso motiva muito, deixa a pessoa mais orgulhosa. Então, é legal ter o certificado, tá? Mas você tem que fazer a ata de participação, que é o documento que o dono vai arquivar pra comprovar pra vigilância que a equipe foi treinada. Todo mundo que participou assina e ele mantém guardadinho lá esse treinamento. Importante falar que nós damos treinamentos pra equipe sempre que necessário. Então, não precisa ser, ah, uma vez por ano, ah, duas vezes no ano, cada três meses. Não, a equipe está precisando de treinamento. É bacana você fazer essa troca com o seu cliente. Você percebeu que a sua equipe está precisando ser treinada, me chama, nós fazemos um pacote aqui, de repente um pacote pro ano, a cada dois meses eu venho treinar a sua equipe. Ou sempre que você precisar, você me chama e a gente vai combinando isso. Então, deixe o seu cliente atento a isso, a perceber as necessidades que a equipe dele tem pra que vocês possam trabalhar com essa capacitação. Uma equipe bem capacitada é uma equipe consciente de suas responsabilidades, é uma equipe que sabe como manipular os alimentos, como garantir a segurança dos alimentos pros clientes. É uma equipe mais produtiva, é uma equipe que comete menos erros. Por quê? Porque eles estão sendo treinados. Existe uma tensão do estabelecimento em tornar essa equipe cada vez melhor, em tornar esses manipuladores profissionais melhores em todas as áreas. Então, é legal trabalhar com a capacitação e a equipe sente valorizada também quando eles percebem que o estabelecimento está investindo no crescimento profissional deles. Tá? Espero ter te ajudado aí em relação ao treinamento, espero que tenha sido uma boa aula aqui pra vocês, um bom bate-papo aqui entre a gente, né? E que vocês possam aproveitar essas dicas pra aplicar aí nas suas consultorias, tá? Sou técnica de nutrição e dietética e estou começando agora. Quero aprender mais dessa área. Que legal, Sabrina. Fui feliz de saber, viu? É uma área bem legal de se trabalhar. Eu gosto muito de treinar pessoas, gosto muito de treinar equipes. E é uma área, assim, que tem bastante oportunidade, tá? Sempre aparece alguma proposta aqui pra mim pra treinar equipes. fora os treinamentos que a gente dá dentro do próprio processo de consultoria, tá? Estava na imersão agorinha. Que legal, Aline! Assiste esse módulo, tá? De treinamento. Tem tudo a ver com o que eu falei aqui. E é um módulo que vai te capacitar pra isso. Pra você entender a capacidade de aprendizado, como que você monta esse treinamento. É bem legal, tá bom? Pausei pra aproveitar a aula ao vivo. Fico feliz de saber que vocês estão gostando do nosso meio de consultoria também. Inclusive, gente, me mandem sugestões de assuntos que vocês querem que eu traga aqui pro meio de consultoria, tá? Hoje eu tô cheia de penduricalho, olha, gente. Eu ganhei isso aqui da minha irmã e nunca usei. Aí, hoje, eu vi lá no meu guarda-roupa, falei, acho que eu vou pôr pro meio de consultoria. Vocês gostaram, gente? Ficou bonito? Confesso que eu não uso muito colar e... Colares eu até uso, mas brincos enormes, assim, eu não tenho o hábito de usar. Não, já usei muito quando era mais nova. Hoje eu já uso aqueles brincos menorzinhos. Vocês gostaram, gente? Da produção de hoje? Bom, é isso, gente. Quero agradecer muito a presença de vocês em mais ou menos de consultoria. Amanhã eu estarei aqui de novo. Eu só não sei o tema da minha aula de amanhã ainda, mas eu vou colocar nos stories aqui pra vocês, tá? Ó, gostei. Eu amo brinco grande. Que bom! Tá linda! Obrigada, meninas! Eu fiquei meio insegura. Eu falei, será que eu boto? Será que eu não boto? Que bom que vocês gostaram, então. E é isso, ó. Amanhã eu estou com vocês aqui, tá? Nossa... Nossa...